Olá turminha, quanta saudade! Hoje nós iremos continuar a falar sobre os animais que vivem na água tendo como objetivo fazer com que a criança identifique estes animais e criar consciência do cuidado que devemos ter com o meio ambiente. Para iniciar essas atividades, nós faremos uma dobradura de um peixinho uma dobradura muito fácil. Nós precisaremos, caso vocês queiram fazer, caso a família queira fazer com vocês precisaremos de um quadrado de papel. Pode ser papel ofício branco ou colorido. E aí nós iremos juntar as pontinhas desse quadrado formando um triângulo para fazer uma marcação no fogo. Agora que a folhinha está marcada, olha, assim ele vira um losango. Nós iremos juntar mais uma vez as pontinhas para dentro formando quase que uma casquinha de sorvete, mas não é uma casquinha de sorvete. O próximo passo é subir um pedacinho do papel e dobrar para cima, formando o rabo do nosso peixinho. Vocês podem usar o material que tiver em casa, canetinhas de cera, lápis de cor, para enfeitar o peixinho de vocês. Eu, no meu peixinho, vou fazer um olhinho, uma boquinha e vou enfeitar o meu peixinho. O peixinho é um animal que vive na água. Ele pode viver na água doce, na água dos rios, dos lagos, das lagoas ou pode viver no mar, na água salgada. É importante lembrar que nós devemos ter cuidado, devemos preservar o ambiente em que os peixinhos vivem. Não jogar o lixo nas praias, na água do mar, dos rios. Nós devemos cuidar do nosso meio ambiente, do nosso planeta. Lembrem-se sempre disso. Vamos pegar o nosso livro, explorar em atividades 3. Na página 69, nós temos um fundo do mar. Temos peixinhos de vários tamanhos, de várias cores, um polvinho, um cavalo marinho, dois cavalos marinhos. Temos algas, pérola dentro da concha. E nós temos uma tartaruga marinha. Como é a água do fundo do mar? É salgada. Muito bem. Na página 71, nós temos uma música de Vinícius Gil Moraes. O nome dessa música é A Foca. Vocês sabiam que a Foca vive na água salgada? Mas algumas focas se adaptaram a viver na água doce. Vou cantar um pedacinho dessa música. E vocês podem pesquisar na internet, no YouTube, com o papai e com a mamãe, ou com alguém da família. Essa música é bem legal da Foca, para ouvir em casa também. Quer ver a Foca ficar feliz? É pôr a bola no seu nariz. Quer ver a Foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Muito bem, maternal. Agora, na página 75, temos aqui Rufinhos. Rufinhos. Olhem, três golfinhos. Vamos contornar o golfinho menor. Qual será que é o golfinho menor? Será que é esse? Esse ou esse? Quantos golfinhos tem nessa imagem? Vamos contar? Um golfinho, dois golfinhos, três golfinhos. Muito bem. Agora, nós vamos passar para a página 77. Na página 77, nós temos o peixe boi. O peixe boi, apesar de ter esse nome, ele não é um peixe, apesar de viver na água. Ele é um mamífero. Vocês podem pedir para alguém da família ler esse texto para vocês. É muito interessante. Na página 79, agora na página 79, isso mesmo. Nós iremos fazer uma pesquisa. Vocês irão escolher um animal aquático, um animal que vive na água e farão uma pesquisa. Reportarão de algum lugar de revistas ou da internet a imagem desse animal, informações sobre esse animal e colar aqui nessa página 79, caso não encontrem figuras ou texto, vocês podem ter a ajuda do papai e da mamãe para escrever e para desenhar. Combinado? Agora, nós vamos lá para a página 23. Onde nós temos um sapinho. O sapinho, ele adora viver perto da água. Ele gosta de viver em lugares úmidos. Vamos levar o sapinho até a folhinha de Vitória Régia? Vamos levar o sapinho pelo caminho das pedrinhas? Podem utilizar lápis de cor, lápis de grafite, canetinha. Ok? O que vocês tiverem em casa para fazer o trabalho. Espero que tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima!